Já faz um ano que eu não vejo você Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua Quem me conhece olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão dentro do peito Meu Deus eu estou ficando louco Cada hora eu morro um pouco acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora A razão eu digo agora é paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora A razão eu digo agora é paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão dentro do peito Meu Deus eu estou descontrolado Meu Deus eu estou ficando louco É paixão e nada mais Meu Deus eu estou ficando louco 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 Schlisor Minha vontade é só ter